Opa! O que é que você sabe dizer? Eu vou querer... Está a fazer meus pés por cima. É que eu devia fazer pés para lá. Acho que está a subir. Na água. É, eu não estava adiante. Não, não estava adiante. Não, não estava adiante. Não, não estava adiante. É que você não está adiante? É que você não está adiante. É que você não está adiante. Ah, Érica. Eu vou ter mais pés por baixo de água. Eu vou estar lá em cima porque está pronto. Opa! É! É que você acha que ela é prática? Você está tão cansado. Opa! 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 Comando à gente. Come on, yes, here we go.